Cada dia eu aprendo um pouco mais sobre mobiliário de estilo com as ideias da Momentum e Design. Veja o que preparamos para hoje. Estamos aqui na Momentum e Design e eu quero mostrar para vocês o espaço que eu projetei, o espaço home. O espaço home é um ambiente aconchegante da casa e isso foi o que eu busquei passar dentro desse espaço da loja e que valorizasse inclusive todos os produtos. Então a gente utilizou desde produtos recicláveis até materiais naturais e o que deixou a composição bem aconchegante e bem íntima, tons claros para que a pessoa consiga visualizar melhor a tela dependendo da iluminação, do sistema de automação. Então a ideia foi automatizar e ao mesmo tempo deixar no espaço aconchegante e clean. Dentro desse espaço eu destaquei algumas peças e uma delas é a poltrona rosa, que ela é muito legal porque ela é feita toda de materiais recicláveis e o tecido é feito de garrafa PET, todos esses detalhes. Como estamos na tempo de sustentabilidade, eu achei primordial colocar ela e além do que ela é bem confortável e aconchegante. Outra peça de bastante destaque é o aparador Pollo. Ele é uma peça de design que mistura vidro com laca, o que está muito em alta e ele tem gavetas nesse aparador. Então é um design moderno e que cabe tanto numa sala de jantar como numa sala de estar e aqui no espaço home. E temos muitas outras peças para destacar, mas a última, como eu colocaria, seria o sofá frido. Ele é um sofá extremamente aconchegante e ele é todo em couro natural. O que as pessoas às vezes pensam, né? Ah, um sofá de couro natural tem que aparecer pesado, ele tem aquela aparência. Não, é um sofá leve, baixinho, com design super moderno e que também cabe em várias situações, desde espaço home até sala de estar, living, tudo o que a pessoa quiser. Importante ressaltar também que aqui no espaço a gente utilizou bastante tecidos e a gente fez painéis, então todos os painéis são de veludo. E algumas almofadas de seda também. Então a gente conseguiu fazer essa composição e mostrar a outra parte do que a loja tem, do que pode oferecer, que são vários tecidos para a casa inteira, não importa o local. O espaço é a realização do sonho do cliente. Então a gente quis aqui nesse ambiente espaço home projetar realmente espaço que o cliente entre e se sinta confortável. Veja que isso é possível ser realizado na casa dele, com poucas peças, com alguns objetos, né? Uma pintura legal, itens que fazem a diferença na arquitetura. Tchau. 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 Tchau.